Um local cercado da natureza e repleto de história. Esse é o Cemitério dos Protestantes, que desde sua fundação, em 1858, recebe famílias de todas as religiões e credos. O Cemitério dos Protestantes está localizado no bairro de Higienópolis e conta com uma área de 4 mil metros quadrados. Este cemitério encanta e surpreende seus visitantes por cultivar belíssimas flores e plantas das mais variadas espécies, desde orquídeas até árvores frutíferas, que atraem muitos pássaros todos os dias do ano. O Cemitério dos Protestantes tem as suas últimas sepulturas ainda disponíveis para atender a você e sua família em um ambiente de muita paz e tranquilidade. Consulte-nos e conheça as condições especiais para a aquisição do seu jazigo familiar. Ligue 011-3256-5844.